Oi gente, tudo bem? Aqui é o Almasa, produtor dos canais e das páginas do Cláudio Alcântara Motorista. Estou vindo aqui hoje incomodar vocês para trazer uma notícia muito bacana. A partir de hoje a gente está colocando no ar a nova página do Facebook do Cláudio Alcântara Motorista, ok? Nessa página a intenção é a gente postar vídeos curtos, mais rápidos do que os vídeos do YouTube. Porque às vezes os vídeos do YouTube podem demorar um dia, dois dias para serem postados, né? A partir da data que aconteceu mesmo aquilo, né? E a intenção do Facebook é a gente fazer vídeos mais curtos, porém postar talvez até no mesmo dia. Postar quase que imediatamente, logo depois da história, né? Isso não evita que a gente eventualmente poste vídeos também do YouTube, também nessa página do Facebook. E para você acessar essa página nova do Facebook é muito fácil. Você que tem computador, por exemplo, vou para o meu computador aqui, ó. Eu já estou na página do YouTube do Motorista. Aí você vem aqui, ó. Você que tem computador vem aqui, ó. Olha o linkzinho aqui, Facebook. Você clica em cima, já vai abrir a página nova do Motorista para você. Que é exatamente essa. Vocês podem ver que ele não tem nada postado. Aliás, tem um vídeo postado. Eu postei um vídeo só nessa página. Que é o vídeo que tem mais visualizações no YouTube do Motorista até hoje. Essa página já está no ar, porém ninguém tem o link. Se alguém está achando, está achando porque procurou muito, tá? Mas essa é a página, a partir de hoje, essa é a página oficial do Motorista. Perfeito? Para você que tem celular, fácil. Vai lá na busca do Google ou na busca do próprio Facebook. E coloca lá www.facebook.com.br Olha a Onca Motorista. Eu vou deixar escrito na descrição desse vídeo. E aqui na tela também. Para quando você fizer a busca, você achar o canal. O canal é esse, tá? Essa é a capa do canal. E é isso, tá bom? Então, nos sigam lá no Facebook. Tem o Instagram também. Tem o canal no YouTube, onde vocês já seguem, né? Entrem, fiquem à vontade. Sigam, cliquem em seguir. Clicam, dê like nos vídeos. Fiquem à vontade. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.